Eu vou mentir meus prezados, apesar de o vocabulário ser tão pobre para descrever uma apresentação como essa, uma programação como essa, mas o Espírito é suficiente porque se fala tudo isso no campo espiritual. Toda honra, toda glória, todo louvor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Podemos presenciar aqui que é o sacrifício do Senhor Jesus. Ele continua em evidência e continuará até a sua volta para o arrebatamento da igreja. Portanto, graças a Deus que alguém ainda despertando-se do som, procura entender o sacrifício do calvário que foi por você e foi por mim também. E decidimos aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador e trilharmos os seus caminhos, as suas pisadas. Agradecemos a Deus e sempre estamos agradecendo por Deus ter nos agraciado, nos abençoado como pastor desta igreja. E Deus, velando pela sua obra, Ele tem nos dado talentos, valores consideráveis. Como os irmãos estão, e os amigos visitantes estão presenciando neste momento. Mas tudo isso não são méritos nossos. Tenho certeza que cada um desses componentes dirão a mesma coisa. Porque nós nos curvamos diante da soberania do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe o irmão André. Nós que eu tomo em acerto um momento. Nós conhecemos, sabemos, todo o sacrifício que vocês imitem para que vocês possam realizar algo tão importante, tão interessante, porém muito trabalhoso. Como ele falou ao André. Irmãos e irmãs, sacrificando o seu momento de descanso, Senhor Prefeito, Senhora Primeira Dama, deixando muitas vezes o recesso do lar, priorizando a obra do Senhor nosso Deus. Pois devo lhes dizer que esta é uma das grandes obras do Senhor. Porque esse grupo se detende em expressões suplentes e maravilhosas nos passar por encenação e palavras, os momentos cruciantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o pastor não tem como recompensá-los. Mas eu tenho a certeza que vocês têm pleno e amplo conhecimento da palavra de Deus, André. Que o Senhor Jesus saberá recompensar vocês de uma forma muito especial e amorosa. Aliás, já recebemos a grande recompensa dele, porque contamos com a salvação na sua bendita pessoa. Ele recompensará todo esse sacrifício, todo esse esforço. Muitas vezes cansados, o André deixando o seu compromisso de trabalho. Outros irmãos, irmãs, mas dêem para os ensaios. Muitas vezes passamos meia-noite, onze e meia da noite, em frente à igreja, as luzes estão acesas, mas estão aqui orando a Deus e fazendo os seus ensaios. Pensados, e amanhã pela manhã, tem que levantar-se e atender o seu compromisso profissional. Mas um dia, meus prezados, eu quero ter a grata satisfação e a honra, a misericórdia do Senhor nosso Deus, e estar com vocês diante do tribunal de Cristo, vendo vocês sendo galardoados pelo Senhor, recompensados eternamente por Ele. vale a pena o sacrifício, o esforço, a dedicação, a submissão. Vale a pena a obediência e, sobretudo, saber que vocês estão valendo para o Senhor. que Deus recompense e abençoe vocês. É indizível o trabalho. Domingo próximo passado, tivemos aqui a escola infantil juvenil, foi uma bênção também. que coisa linda, a igreja unida, trabalhando. Senhor prefeito, aqui não tem competição, não. Aqui todos trabalham com...